Se não fosse o Nordeste, não haveria Brasil, nem Raul Seixas, nem Caíme, Caetano ou Gil. Não haveria capoeira, o samba, frevo, maracatu, a embolada, o repente, o caruru. Nem castanha, nem caju, nem o verso de rapadura, nem Castro Alves na literatura, nem tanta beleza ou riqueza de cultura. O Nordeste sempre foi sabotado e deixado de lado, mas lutou com bravura para deixar seu legado. A sua sina é sua suna, é seu povo arretado. Se o Sul nos deu progresso, o Nordeste Jorge amado. Se não fosse o Nordeste, não haveria Antônio Conselheiro, nem Zumbi, nem Jackson do Pandeiro, nem metade do meu orgulho de ser brasileiro. Pois foi daquela terra seca, onde nada se cultiva e o solo não alaga, que germinou Luiz Gonzaga e desabrochou Patativa. Se o Sul se separar amanhã, eu juro que daqui eu fujo. Fujo de vergonha deste povo com este preconceito sujo, que infelizmente não deve nem saber quem que foi Manézinho Araújo. Por arrogância, ou ignorância, ou qualquer outro sentimento que eu abomino, acaba por pensar assim, tão pequenino. Mas olha só irmão, que ironia do destino. Até São Paulo foi construída pela mão dos nordestinos. Até São Paulo foi construída pela mão dos nordestinos. E aí